Doenças neurológicas ver fichas de cachorros, movimentos involuntários ou tremores musculares consistem em movimentos oscilatórios, rítmicos e mecânicos de determinada parte do corpo, podendo resultar de lesões em diferentes áreas do sistema nervoso central. Esses movimentos também são chamados de mioclonias, sendo popularmente conhecidos como tico nervoso. Além das lesões neurológicas, outras causas podem estar envolvidas nos tremores dos cães, como frio, medo, ansiedade, agitação excessiva e estresse. Por isso, caso seu cachorro comece a tremer ou a ter contrações involuntárias em algum membro, você precisará investigar se alguma alteração no ambiente pode ter sido a causa. Na maioria dos casos será necessária uma visita ao médico veterinário, para que o animal seja avaliado e diagnosticado. Se você quer saber mais sobre o assunto, continue lendo este artigo de perito animal, no qual falaremos sobre o cachorro com movimentos involuntários, o que pode ser. Também lhe pode interessar. Cachorro cambaleando, o que pode ser. O que pode causar espasmos musculares em um cachorro. Espasmos musculares podem ocorrer como resultado da fadiga ou lesão muscular após exercícios físicos intensos. Estresse, ansiedade, desidratação, falta de minerais, doenças que afetam o sistema nervoso sinemose, epilepsia e outras intoxiações, por medicamentos, alimentos, herbicidas, insecticidas, plantas, uso de venenos contra parasitas, ou até mesmo de origem congénita. Podem durar alguns segundos ou minutos, dependendo da causa. A deficiência de cálcio pode resultar em espasmos musculares, evoluindo para convulsões. Tal condição pode ser vista em casos de eclampsia ou titania puerperal em cadelas, ocorrendo nas primeiras semanas pós-parto. Quando a lactação atinge seu pico, as crises epiléticas são manifestações de distúrbios neurológicos decorrentes de descargas neuronais anormais e persincrônicas. Caracterizadas por alterações estereotipadas e peruchísticas de comportamento, as intoxiações são responsáveis por grande parte dos casos de espasmos musculares nos cães, sendo os pesticidas os maiores vulões. Essas substâncias podem agir diretamente no sistema nervoso central, causando estímulos inespecíficos sobre os neurônios, clinicamente visíveis por parestesia da língua e dos membros, intranquilidade, fotofobia, ataxia, mioclonias, depressão central, convulsões, coma e morte. É normal o cachorro ter espasmos? Não. O espasmo é justamente a demonstração de que algo não está normal no seu cachorro. Por isso, se ele estiver com movimentos involuntários, o mais recomendado é levá-lo a uma clínica veterinária. O que são mioclonias? Mioclonias são movimentos involuntários de instalação súbita e de duração breve, semelhantes à resposta do músculo à estimulação elétrica, causadas por contração muscular, mioclonia positiva, ou por interrupção da atividade muscular tônica, mioclonia negativa. Simplificando, a mioclonia é uma contração muscular breve, semelhante a um choque elétrico. As mioclonias podem ser classificadas quanto à sua distribuição. A doença apresenta quatro fases que podem ocorrer ao mesmo tempo ou separadamente. respiratória, gastrointestinal, nervosa e cutânea. Durante a fase nervosa, podem ocorrer alterações comportamentais, vocalização como se o animal estivesse sentindo dor, respostas de medo e cegueira, convulsões, contração rítmica persistente e indolor, mesmo durante o sono, de um ou de um grupo de músculos. Isso ocorre porque a infeção ativa um circulito elétrico semelhante a de uma marca passe na medula espinhal, desencadeando sintomas cerebalares, mioclonia, alteração da coordenação motora, sintomas vestibulares, nistagmo, ataxia, cabeça pêndula, movimentos de andar em círculo e movimentos de pedalagem O que é a síndrome de Schaecker? A síndrome de Schaecker ou síndrome do cão tremedor se manifesta com tremores generalizados que usualmente afetam a cabeça e o corpo, podendo causar a total incapacidade de funções básicas, como alimentação e locomoção, dependendo da severidade. O distúrbio desenvolve-se principalmente em animais de 1 a 5 anos de idade, com peso inferior a 15 kg, Os tremores pioram com o movimento e diminuem com o repouso, podendo cessar durante o sono. Os sinais clínicos incluem ainda inclinação da cabeça, hipermetria, alteração da coordenação de movimentos que ultrapassam o ponto fixado e observado, e resposta diminuída do reflexo de ameaça. O diagnóstico é realizado excluindo-se outras possíveis causas de tremores e com base na resposta dos sintomas ao tratamento com corticoides. Deve-se descartar distúrbios como intoxiação por produtos químicos, pandas tóxicas e micotoxinas, toxinas de fungos, problemas, congénitos, efeitos adversos de medicações, infeções virais ou baterianas e causa autoimuna. Tratamento para o cachorro com movimentos involuntários. O tratamento deverá ser direcionado para a causa dos movimentos involuntários no cachorro. No caso da cinemose, por exemplo, a mioclonia é considerada intratável e irreversível. A administração de corticoides pode ter algum valor em cães com a doença no sistema nervoso central por infeção pelo vírus, sendo que sua administração em cães com quadro agudo é contraindicada. No caso da síndrome do cão treinador, o tratamento deverá ser prescrito pelo médico veterinário, que avaliará o animal e solicitará exames complementares. O uso de corticoides associados ou não ao diazepam, em doses crescentes, apresentam bons resultados. A intoxiação por chumbo interfere nas vias metabólicas de síntese da hemoglobina e da maturação dos eritrócitos, que se tornam frágeis. Tempo de vida diminuído e com capacidade reduzida de carrear o oxigênio, levando à escamia. Essa menor quantidade de oxigênio gera sinais neurológicos, edema cerebral e lesões neuronais no SNC. Os cães intoxiados podem apresentar convulsões, demência, pressão da cabeça contra objetos, bruxismo, vocalizações, mordidas sem motivo aparente, andar em círculos e compulsivos e mioclonias. O tratamento deverá controlar as convulsões e tratar o edema cerebral, agora que você já sabe o que pode ser quando o cachorro tem em movimentos involuntários. Recomendamos o vídeo a seguir no qual falamos sobre 10 causas que levam um cachorro a ficar cambaleando. Este artigo é meiramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a cachorro com movimentos involuntários, o que pode ser? Recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de doenças neurológicas. Referências Torres, BBJ, ETAL. Atualização é a Epilepsia Canina Parte 2 Terapia Antiepilética Medvep, Revista Científica de Medicina Veterinária, Pequenos Animais e Animais de Estimação, V. 1032, Página 141-149, 2012, Disponível em HTTPS2. Barra barra medvep, com BR Barra WP Contente Barra Oploades Barra 2020 Barra 06 Barra atualiza %73% A 7% 73% A 3ª em Epilepsia Canina Parte 2% E 2% 80% 93 Terapia Antiepil 70% A 9 Petica PDF Acessem 27 de outubro de 2022 Nascimento D.N.S. Cinemose Canina Revisão de Literatura Universidade Rural do Semiárido 2009 Disponível em HTTPS2. Barra barra www. Equaliz Veterinaria Com BR Barra WP Contente Barra Oploades Barra 2018 Barra 12 Barra Daniela Underline Cinemose Underline Concluído em PDF PDF Acessem 27 de outubro de 2022 Monteiro I.S. E.S. E.T.A.L. Intoxiação em cão filhote após ingestão acidental de pilha alcalina Relate de caso Revista Científica e Electrônica de Medicina Veterinária N. 20 2013 Disponível em HTTP Dois pontos Barra 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 FF Provista Inf BR Barra Imagens Underline Arquivos Barra Arquivos Underline Destaque Barra Vg1 ZW6 Navum 2 T.A.L. 2.T.A.L. 6 20 17 58 25 PDF Acessem 27 de outubro de 2022 Bibliografia Caramalac SM E.T.A.L. Tremor de cabeça idiopático em cães Relate de dois casos ARC Brasileismo MED VET Zotecnia V. 70 P. 1731 a 1735 2018 Disponível em H.T.P.S. 2.P.S. Barra Barra www. Cielo BR Barra J. Barra Arnfes Barra Barra Capazete J.J.R. 6 CN R.J.L. K.G.M. 4X P.S.M. 5G.M. Barra Formate igual PDF AM Ponto I.V. Lango igual PT Acessem 27 de outubro de 2022 Unning P.S. Etal Síndrome do Contremidor Acta Ciential Veterinariai V. 382 Página 209-212 2010 Disponível em H.T.P.S. 2.P.S. Barra Barra www. UFGX BR Barra Acta V. Barra A 2.900 PDF Acessem 27 de outubro de 2022 Rosso A.L. Nicareta S.H. Matos J.P. Diagnóstico e Tratamento Atual das Mioclonias Revisão de Literatura R.E.R. Brasileismo Neural V. 473-2011 Disponível em HTTP 2.��ol Pointes Barra Barra Bds Br Barra Apload Barra S Barra 01018.469 Barra 2011 Barra V47 En Tris Barra 2750 PDF Acessem 27 de outubro de 2022 22.